Terminando mais um Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você, o tempo passa rapidinho, né? Só que antes tem as dicas do Esporte 10 para você. E hoje a gente vai falar com relação a limites. Você conhece o seu limite quando você está praticando um esporte? Porque a gente quando volta a praticar, principalmente quando volta, volta querendo estabelecer metas e tal, e às vezes exagera. Então é inútil você querer bater recorde. Não retome as suas atividades pensando nisso. Vai devagarzinho, moderadamente. Aí você vai conseguir os seus resultados aí. Meça a sua frequência de treino e altere suas sessões. Um dia alternando com o outro, talvez, se você sentir dores. Não vá com aquela empolgação toda, não. Isso tem que tomar cuidado também. Não ultrapasse seus limites. Nunca force e nem tente ir rápido demais. Diminua o ritmo. Faça uma pausa caso você sinta muitas dores. A dor, ela é um aviso. Tá? Então se você está sentindo aí, sentiu alguma coisinha, não força não. Você tem que reconhecer os seus limites. Às vezes você vê um amigo, um colega ali fazendo esporte, quer ser como ele. Você tem que lembrar que a sua condição física é diferente da dele. Tá bom? Sempre obtendo informações com profissionais. Isso é essencial. Tá bom? Profissionais de educação física, formados aí, credenciados, para você ter excelente orientações. Cuidado com outras coisas por aí. E claro, o exame médico. Beleza? Essa é mais uma dica do Esporte 10 para você, que fica por aqui. Se Deus permitir, semana que vem a gente está de volta. Grande abraço. Até lá.